Desde o surgimento da realidade, os Céus Supremos e os Poços do Inferno travam uma guerra sem fim, por qualquer coisa de valor, dentro dos domínios da Ordem e do Caos. Nenhum dos dois lados deteve muito controle por muito tempo, e na luta acabavam destruindo muito do que buscavam dominar. Essa batalha ficou conhecida como Conflito Eterno. O Conflito Eterno é chamado assim pelo equilíbrio de forças entre as duas facções. O Reino dos Céus conta com os Guardiões do Conselho Angelical, Tirael, Auriel, Impérios, Iterael e Maltael. E as profundezas do inferno contam com os sete males, os males supremos, Mephisto, Baal e Diablo, e os males menores, Duriel, Andariel, Belial e Asmodan. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses na história. É do nosso senso comum que anjos são bons e protetores, enquanto demônios são maus e tentam corromper a humanidade. Isto em Diablo não existe, nem sequer existe humanidade neste ponto. Estamos falando apenas de um exército da ordem e um exército do caos, batalhando por poder e dominação. Os anjos são orgulhosos e ambiciosos e causam tanta devastação quanto as forças do inferno. O Guardião Impérios mesmo, em histórias futuras, mesmo sendo um guardião do Conselho Angelical, tenta acabar com a humanidade duas vezes. Com isto em mente, a história começa com Inarius, um anjo valoroso e membro do Conselho Angelical. Um dia ele acaba capturado por uma poderosa sucubo chamada Lilith. Lilith não é uma sucubo comum, ostenta o título de Filha do Ódio e é conhecida assim por ser filha do mal supremo Mephisto, o Senhor do Ódio. Inarius não teme. Ao invés disso, se apaixona por Lilith. Ambos estão cansados das lutas constantes e veem pouco sentido na guerra sem fim em que estão. Convencidos de que deve haver outros como eles, tanto no céu como no inferno, Inarius e Lilith espalham suas crenças e agrupam muitos seguidores. Juntos, eles rejeitam o céu e o inferno e buscam um novo lar para viver. Combinando seus poderes, eles criam a Pedra do Mundo, um canalizador para energias da criação, e fazem surgir um mundo novo, santuário. A Pedra do Mundo também serve como barreira, impedindo a entrada de anjos e demônios. A partir daí se iniciou um evento chamado de A Grande Profanação. Inarius e Lilith, assim como todos os anjos e demônios renegados, copularam entre si e deram origem a uma nova raça chamada Nefalem, a primeira geração de seres humanos. Em breve, a prole da orgia entre anjos e demônios mostrou ter um potencial para ser mais poderosa que os seus pais, causando muita discórdia entre os seres superiores. Inarius queria acabar com os humanos, pois para ele representavam uma ameaça à própria existência. Lilith, por outro lado, queria elevar os Nefalem a um exército poderoso e fazê-los lutar contra o céu e contra o inferno. Lilith e Inarius começaram a lutar e Inarius expulsou Lilith do santuário, aprisionando-a no vazio e tomou o santuário para ele. Muitos Nefalem morreram neste período, mas alguns sobreviveram como Bulcatus e Hatma, filhos de Inarius e Lilith. A Guerra do Pecado Conforme o tempo passava, os males supremos Diablo, Mephisto e Baal descobriram o santuário. Imediatamente percebendo o potencial da humanidade como arma contra o céu, eles criaram uma religião chamada Os Triunos para atrair humanos para o seu lado. Inarius seguiu o mesmo caminho e montou sua própria religião, a Catedral da Luz, para combater os três males supremos. As duas religiões travaram uma guerra constante e as duas igrejas interferiram na vida cotidiana dos humanos, mas ninguém, exceto os mais altos servos da igreja, sabiam da verdadeira identidade por trás das religiões. Tudo isso mudou quando Lilith se libertou da sua prisão. Ela retorna a santuário e mais uma vez tenta usar os humanos a seu favor para conquistar o céu e o inferno. Nestes eventos, um homem chamado Uldician, um descendente distante de Inarius e Lilith, foi capturado. Sem que ele perceba, Lilith lhe dá poderes mágicos e o condena, fazendo com que ele acredite ser culpado de matar servos tanto da Triune quanto da Catedral da Luz, e seja incapaz de se juntar a qualquer um dos cultos. A mente de Uldician fica turva e confusa. Lilith se disfarça de uma humana chamada Lídia e persuade Uldician a fazer tudo o que ela deseja, e o manipula durante boa parte da guerra. Isso durou até Uldician entrar na Câmara da Pedra do Mundo e a tocar, mudando sua estrutura e criando um vínculo entre o Nefalém, agora mais poderoso do que nunca, e a Pedra do Mundo. Uldician também se libertou da influência de Lilith e agora quer matá-la. Sentindo as intenções de Uldician, Inarius encontra-se primeiro com Lilith e bane sua amada novamente para o vazio, jurando que aquilo protegeria a sua vida. Ao chegar aos aposentos de Lilith, Uldician se depara com Inarius carregando nos braços um corpo falso de Lilith, e acredita que ela está morta. O arcanjo Tirael descobre sobre o santuário e o céu supremo envia exércitos para matar a todos os seus habitantes, como sendo uma abominação. Inarius e Uldician lutaram lado a lado para impedir a invasão dos anjos. Porém, em certo momento, Uldician se dá conta de que fora enganado por Inarius. Os dois então começam um combate violento. Ambos tinham o poder dos deuses e deixavam rastros na paisagem enquanto iam lutando. O vínculo de Uldician com a Pedra do Mundo fez com que seu corpo enchesse de energia e ele sentiu uma pressão crescendo dentro dele. Preparou-se a si mesmo e o mundo ao seu redor para lidar com ela. Ocorreu uma explosão de poder que abalou as estruturas de santuário. Uldician rugiu, mas não de dor, e sim de êxtase da transformação. Ele não era mais um mero humano, mas algo que nem mesmo anjos e demônios poderiam conceber. Ele se tornou parte de santuário e de todos aqueles que o rodeavam. Sua consciência se espalhou pelo seu mundo precioso, que ele viu pela última vez. A explosão de Uldician quebrou a barreira que protegia santuário e derrotou Inarius no processo. Inarius foi capturado e entregado aos céus para que o conselho angelical decidisse seu destino. Os céus não quiseram lidar com o castigo de Inarius e o entregaram a Mephisto, o senhor do ódio. Mephisto levou Inarius para o inferno ardente. Ele amarrou Inarius com enormes correntes e lentamente arrancou suas asas. Grandes ganchos farpados foram então usados para esticar sua pele, outrora brilhante, e suas feições foram distorcidas por poderes vis. Agora disse que Inarius está preso no inferno, dentro de uma câmara de espelhos, suas pálpebras arrancadas de seu rosto enquanto ele é forçado a contemplar sua forma disforme por toda a eternidade. Estes acontecimentos são narrados em comic books lançados pela própria Blizzard, em inglês, e as cinemáticas de Diablo 4 lançadas até o momento mostram um grupo de quatro exploradores em uma catacumba, trazendo Lilith de volta. Sendo que o humano usado como receptáculo parece ser Ratma, o primeiro filho de Lilith e Inarius. Na segunda cinemática vemos Inarius bastante poderoso, agora com suas asas e livre da prisão, pousando em frente a um exército de Nefalen que lutam contra legiões demoníacas. Em seguida, Inarius arremessa sua lança em direção a Lilith, claramente com a intenção de matar. Tem treta vindo aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.